Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais uma gameplay e o jogo escolhido foi Fez, Keyplay 3. Bom galera, Fez é um game que foi lançado em meados de 2012 para as seguintes plataformas, Play 4, 3, iOS, Windows, Linux, Xbox 360, MacOS e Playstation Vita praticamente multiplataforma, né? Faltou o saudoso Android, né? Bom galera, bora conferir esse game Iniciar o novo jogo E ó, começou? Como é que toca a bateria? Vamos passar da porta aqui O game está legendado em português de Portugal Vá até a caixa de correio Caro Gomes Vai Vai comigo ao topo da vila Tenho uma coisa muito importante para te dizer Vai ter comigo? Não, topo da vila Hoje é um dia especial Gazar Ok Olha que legal Engraçado demais, né? Ele pendurando nas bordinhas Aqui estás tu Hoje é um dia especial Aventura aguarda-te Está na hora do Gomes Quando quiseres Só tu Aqui tens Mas português Português é muito esquisito Português é muito esquisito, né? Fortu 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 Que isso, maluco? Estou sendo abduzido por um cubo estranho. Que isso, maluco? É um chapéuzinho! Ele ficou muito feliz, pegou meu chapéuzinho. Usa L2, R2 para alterar as perspectivas. Uau! Fuguei é realidade. Caramba, cara. Crachou meu Play 3. Vamos reiniciar. Olha lá, Politron. Que sinistro, cara. Agora mudou. Olha lá, mudou. A abertura do jogo mudou. Olha lá, começou de novo, só que agora eu estou com o chapéuzinho. Uau! E agora é o meu quarto. Olha o giro. Ficou tridimensional, ó. Caramba, mano. Deu para ver agora que a cama não está debaixo da prateleira. Onde que é a porta? Olha. Olha como mudou completamente, ó. Gomes, algo correu mal. Preciso da tua ajuda. Fui enviado pra te guiar. Eu sou o Dot. O Hexaedro foi fragmentado, estilhaçado e espalhado pelo mundo inteiro. Tens de o recuperar. Sem ele será o colapso total. Recebeste um presente. Foi-te revelado um grande segredo. Existe um mundo para além da tua aldeia. E dimensões para além dessa que ocupas. Esta porta conduz ao mundo exterior, mas por hora está fechada. Senão, a porta indica que esta só abrirá depois de apanhares pelo menos um cubo. Há tantas portas destas no mundo. Cada uma delas requer mais cubos do que a anterior. Para chegarem ao fim desta viagem, precisas encontrar todos os 32 cubos. Mas para já tem de sair daqui. Existem oito partes de cubos nesta aldeia. Oito partes iguais a este. Juntos formam um cubo inteiro. Ah, então... Os pedacinhos, aí faz um. Caramba. Recapitulando. Não. Cubos dourados e reluzentes. Muito importante. Tens de desencontrar a todos. Ou o universo colapsa contigo lá. Mas não te quero pressionar. E lembre-te. Usa R2 e L2 para alterares a perspectiva. Vai ponte a andar. Olha lá. Vou pegar o primeiro cubinho. Primeira parte. Será que dentro da minha casa tem? Não. Mas está funcionando. Não. 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 Yeah. Não. Mais um. Ah, eu consigo entrar na casinha da galera, ó. Ah, ele também tem um chapéuzinho, igual o meu. Caramba, cara, ele sabia que isso ia acontecer, ele sabia, olha lá, o chapéuzinho dele, ele sabia, ele só passou a bola pra mim. Foi isso mesmo, ele só passou a bronca. O cubo. Será uma nova direção? Hã? Ah? 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 Para abrir esse ponte frente a ela, prime quadrado. Uma chave. As chaves podem abrir qualquer porta fechada, mas só pode ser usada uma vez. Ok, eu consegui quatro cubinhos. Eita. Como que eu vou subir aqui? Eita. Olha só que interessante, olha. Aí agora eu viro, olha, eu estou pertinho. Cara, que viagem. Falta três ainda. Anoitecendo. Eu acho que não entrei nessa porta aqui, hein? Falta dois. Será que eu entrei nessa porta aqui? Não me lembro. Tá fácil. Tá fácil. Vai lá, olha, a porta que eu vou abrir. Aqui eu já entrei. Aquela chave para abrir essa porta aqui. Abrir. Um mapa. Encontrar, acho um mapa do tesouro. Um mapa de quê? Para onde? Não sei. Desen... Asca-te sozinho. Desen... Asca-te sozinho. Que que é isso, velho? Eu já entrei naquela ali, naquela porta lá? Não lembro. Nessa aqui. Não me lembro. Ah, já. Ah, já. É, tem uma porta ali que eu não me lembro de ter entrado nela, hein? Essa aqui, ó. Eu não me lembro se eu entrei aqui e já tinha alguma coisa. Já peguei. Falta só uma, né? Uau! Outra chave. Esse aqui é o meu quarto de novo, hein? Bom, falta uma, uma peça só, né? Um bloco. Onde será que tá esse bicho? Se eu achei outra chave, então quer dizer que tem algum outro lugar secreto pra mim abrir. Ah, é? Algum lugar secreto. Vamos subir de novo, né? Aqui é a escola, né? Aqui tinha já uma... Um bloco, né? Eu peguei ele. Aqui é a escola. Estranho, né? Essa sala vazia... É estranho. De novo aqui. Eita. O quê? O quê que foi bonito? Onde está este misterioso? A misteriosa porta. Escolinha de novo. O cubo? É estranho. Tchau, tchau. Caramba, não tem nenhuma pista, né? Não tem nenhuma pista. De onde? De onde que está o último cubo? Não tem nenhuma pista. Opa! Uma coisa estranha aqui, hein? Olha só. Estranho, né? Eu entrei lá dentro e eu andei. Estranho mesmo. Poxa vida, hein? Podia dar uma luz, né? Nossa, que mapa do tesouro. A casa do Gomes. Eu sou o Gomes. Bora lá, Gomes. Acha esse cubo, cara? Para de fazer corpo mole. Que tanto de rato que tem nesse lugar? Que tanto de rato que tem nesse lugar. Que tanto de rato que tem no lugar. Que tanto de rato que tem no lugar. Vamos revisar essas casas aqui, né? Vamos revisar essas casas aqui, né? Que tanto de rato que tem no lugar. 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 Tchau, tchau. Eu não acho que quem vai ganhar, quem vai perder, vai todo mundo perder. De novo aqui? E aí, cara, cadê o cubo, mano? Cadê o cubo? É, realmente, agora é a minha vez de ficar aqui. Bom, galera, é isso aí, o que vocês acharam do jogo? Um joguinho aí, estilo pixelizado, com uma jogabilidade aí tridimensional, né? Que justamente é o foco do jogo, é justamente mostrar essa jogabilidade. Você consegue girar completamente aí toda a visão do jogador, né? E isso é muito interessante, né? Usaram isso assim como a história do jogo, se vocês repararem, né? Não é assim, ah, o jogo é assim. Na verdade, é como se o mundo deles fosse 2D, 2D, e ele descobriu alguma coisa que pudesse... Criar esse efeito aí de 3 dimensões, né? Bom, se vocês gostaram do gameplay, deixa aquele like, se inscreve no canal. Caso queira que eu fique aqui tentando fechar esse cubo de novo, é só deixar no comentário. Beleza, galera? Caso queira que eu jogue um outro jogo também, é só deixar no comentário. Vai ser um prazer jogar qualquer outro jogo que vocês colocarem aí pra mim jogar. Bom, então espero vocês no próximo vídeo, galera. Um abraço e até a próxima! Tchau!